Tá, curiosa pra saber qual óculos eu comprei, né? Ah, então continua assistindo esse vídeo, vai! Oi meninas! Então, hoje eu vim para mostrar pra vocês o meu óculos novo, tá? Provavelmente vocês não sabem, mas a pessoa que é cegueta Eu tenho 1.5 e 1.25 em cada visão E já tem mais de 7 anos que eu não mudo de óculos Pessoas que estão aí em casa, por favor, não façam a mesma coisa do que eu Recomendando ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano Mas eu sou uma pessoa, né? Que meu óculos não tá tão fraco assim, ele deve ter aumentado no máximo 0.25 E aí, como eu marquei por essa semana, eu aproveitei pra comprar um óculos E eu vou mostrar pra vocês o óculos que eu comprei Pra quem ainda não tá entendendo nada, eu vou explicar super rapidinho Eu fui na loja e eu fiquei experimentando vários óculos e eu não sabia o que eu ia comprar Aí eu tive a brilhante ideia de o quê? Fotografar todos! Então eu peguei e botei um monte de óculos no rosto Fotografei todos e falei Ah, comprei o que eu queria, é claro E falei, vou mandar pra minha mãe pra saber qual que ela vai escolher Se ela vai ser esperta E aí, o que que aconteceu? Falei Vou postar no Instagram Quero ver se as meninas vão saber qual óculos eu escolhi E aí eu postei no Instagram E foi, nossa, tiveram vários comentários, várias curtidas nas minhas fotos Eu postei nove fotos no total, tá? Eu escolhi nove fotos porque tinham mais de nove fotos Porque a pessoa é indecisa E aí, eu botei lá pra ver quem que ia acertar o meu óculos, tá? E aí, meninas? Eu tô aqui com um caderninho Pra mostrar, ó Eu anotei aqui Mais ou menos o que que vocês votaram, tá? Eu vou tá falando dos óculos E eu vou tá botando uma foto aqui do lado, tá? Pra que vocês possam ver o óculos Que eu tô me referindo Quem ainda não foi no Instagram Quem não me segue, segue lá É Carol Anderlaine Carvalho Ó São mais um ózinho no final, né? Porque meu nome não é comum Obrigada, mãe! A opção 1 teve nove votos A opção 2, quatro votos A opção 3, vinte e três votos A opção 4, nove votos A opção 5, três votos A opção 6, ninguém gostou, ninguém curtiu A opção 7, sete votos A opção 8, nove votos E a opção 9, um voto De acordo com vocês nos comentários A opção 3 foi a mais votada, tá? E a opção 9 teve mais curtidas nas fotos E a opção 3 também E agora, gente Chega de blá 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 Vou mostrar pra vocês qual foi o meu óculos escolhido Tcharam! Esse é o óculos da opção 3 E vocês realmente me conhecem Vocês acertaram Eu falei Ai, gente, acho que ninguém vai escolher esse Porque os outros eram uns óculos que tinham mais marquinha Uns eram da Calvin Klein Outros eram da Gucci Outros eram da Prada Falei Ai, gente, ninguém vai escolher esse Pensei que não tem marca nenhuma Não sei o que Ai, vocês escolheram, gente Eu amei esse óculos Amei, amei, amei E ai, eu resolvi gravar esse vídeo Pra dar o resultado pra vocês, né? Claro, os meninos que acertaram Lá do desafio rapidinho que eu fiz E pra contar um pouquinho Por que eu comprei esse óculos Ele custou 180 Aqui a plaquinha Acho que vocês não vão estar conseguindo ver Mas eu paguei 189 reais nesse óculos, tá? Ele é um óculos Aqui é como se fosse uma onça Mas não é uma onça, tá? Ele é um óculos mesclado Aqui do lado dele tem a marquinha Que é tipo uma concha Me lembrou a Ariel Amei Aqui a marca do óculos, tá? E aqui dentro ele é todo azul bebê Inclusive aqui em cima você consegue ver Esse azul bebê não me agradou muito Mas ele não é uma coisa que fique muito aparente no meu rosto Olha pro meu rosto e vê Nossa, você tá com óculos azul bebê? Não Não sei quando eu abaixo assim Aí você consegue ver Eu comprei esse porque eu queria um óculos Que tivesse uma armação mais Pá! Tô usando o óculos Minha antiga armação, ó Ela é bem classicazinha E ela é bem suave E eu gosto dele Mas ele é rosinha Então por ele ser rosinha Eu quis comprar um óculos um pouco diferente E esse aqui eu achei ele bem diferente mesmo Veio nessa caixinha aqui É uma marca italiana Pra quem quiser saber Aí veio com um paninho e a caixinha Que eu achei super bonitinha Super pequenininha pra botar na bolsa e tal, ó Eu achei ele lindo Achei que o preço dele valeu super aparente Já que eu aproveitei Que eu tinha comprado um óculos bem baratinho Eu fui e falei Vou comprar um óculos escuro Este óculos aqui Tcharam! Que eu achei, gente Esse óculos aqui A cara da riqueza Olha, ele tem um veludinho aqui nele todo Na loja que eu comprei Tinha também um roxo desse Mas eu preferi esse preto Que eu achei que fosse usar mais Que fosse dar mais com as minhas roupas E tudo mais E esse óculos aqui Ele é um óculos da Ray-Ban Você nem parece que tá de óculos Porque ele é um óculos muito, muito fino Eu não sei se isso aqui vai durar muito, né? Por ser de camuça Nananana Não sei se vai ficar muito bom Mas eu amei ele no rosto Achei que ficou bem bonito E eu acho que eu vou deixar ele na minha bolsa do trabalho Pra ir trabalhar todo dia de manhã Ninguém precisa ver a cara da pessoa de ser em sono Ou dormir no óleo Veio uma caixinha diferente da que eu tenho Que é uma caixinha preta E ela é um pouquinho mais gordinha Do que a que eu tenho É bem fininha Tá? E aqui veio A caixinha normal O paninho do óculos As informações A garantia Então meninas Essas foram as minhas comprinhas de óculos Que eu fiz Eu agradeço muito Todas as pessoas que participaram lá do desafio Lá no Instagram Eu amei estar pertinho de vocês E realmente Que vocês conhecem o meu gosto Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Muito grande A todos vocês que participaram E até os próximos vídeos Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal E é claro Compartilhar esse vídeo com as amigas Um beijo E até os próximos Tchau